Todos com a graça e com a paz do Nosso Senhor Jesus. E convido os irmãos para juntos ouvirmos a Palavra do Senhor no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 16. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 16. Eu peço para que aqueles que acharem fiquem de pé para lermos a Palavra do Senhor. Atos dos Apóstolos, capítulo 16. Leremos, meus irmãos, a partir do verso 25 até o verso 34. Verso 25 ao versículo 34. Eu peço que os irmãos prestem bastante atenção. Eu farei a leitura do texto e os irmãos acompanhem com bastante atenção. Atos, capítulo 16, versículo 25 a versículo 34. Diz assim a Palavra do Senhor. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus. E os demais companheiros de prisão o escutavam. De repente, sobreveio tamanho terremoto, que sacudiu os alicerces da prisão. Abriram-se todas as portas e soltaram-se as cadeias de todos. O carcereiro despertou do sono e, vendo abertas as portas do cárcere, puxando da espada, ia suicidar-se, supondo que os presos tivessem fugido. Mas Paulo bradou em alta voz. Não te faças nenhum mal, que todos aqui estamos. Então o carcereiro, tendo pedido uma luz, entrou precipitadamente e trêmulo. Prostrou-se diante de Paulo e Silas. Depois, trazendo-os para fora, disse. Senhores, que devo fazer para que seja salvo? Responderam-lhe, crê no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa. E lhe pregaram a palavra de Deus e a todos os de sua casa. Naquela mesma hora da noite, cuidando deles, lavou-lhes os vergonhos dos açoites. A seguir, foi ele batizado e todos os seus. Então, levando-os para sua própria casa, lhes pôs a mesa. E com todos os seus, manifestava grande alegria por terem crido em Deus. Oremos mais uma vez, meus irmãos. Senhor Deus, eterno Pai, louvamos o teu santo nome. Neste momento de culto, Pai, nós estamos aqui com toda alegria, Pai. Para adorar o Deus da nossa salvação. Mas também nos colocamos diante do Senhor com temor e tremor, Pai. Eu me coloco diante do Senhor com temor e tremor, Pai. Ainda mais neste momento do culto, Pai. Onde a tua palavra é lida, o momento mais importante e será agora exposta, Pai. E o meu clamor é que o Senhor fale aos nossos corações. O nosso clamor, ó Deus, é que o Senhor nos transforme. O nosso clamor, ó Deus, é que o Senhor nos visite. Ó Deus querido, que as palavras dos meus lábios e o meditar do nosso coração sejam agradáveis ao Senhor. Seja conosco, Pai. Nós cremos no Espírito Santo e cremos na intervenção do Senhor unicamente. Não nos nossos próprios médios. E assim nós fazemos no nome de Jesus. Amém. Amém. Os irmãos podem se assentar. Amados irmãos, quantos aqui já viram o filme Mogli, O Menino Lobo? Levante a mão aí quem já viu Mogli. Alguns já viram, né? Eu vou explicar aqui rapidamente a história do filme. Mogli, O Menino Lobo, conta a história, uma história fictícia, de um menino que perdeu seus pais, recém-nascido, bebê e foi criado por lobos. Os pais morreram mortos por um tigre e o menino ficou na floresta e foi criado por lobos. Sendo criado por lobos, ele começou a agir como lobo. Ele comia o que os lobos comiam, ele se amamentou dos lobos. Ele não falava como nós falamos. Ele se comunicava de alguma forma com os lobos. Ele vivia com os lobos, de fato, no habitat dos lobos. Fazia tudo o que os lobos faziam, até uivava. Essa é a história do filme Mogli. Mas a grande verdade é que o próprio filme mostra que Mogli, apesar de estar se comportando como um lobo, ele não era um lobo. Ele era um homem. Ele era ser humano. E várias particularidades dele mostravam que ele era diferente, apesar de se comportar muitas vezes como um lobo. Muitos dizem que foi essa história de Mogli que inspirou a criação de Tarzan também. Tarzan é uma história parecida, mas, ao invés de ser criado com lobos, Tarzan foi criado com macabos. Mas a grande verdade, meus irmãos, é que, independente de Tarzan com macabos, Mogli com lobo, eles não eram lobos ou macabos, eles eram homens. Homens. Por mais que dissessem que eles se comportavam, faziam as coisas lobos, eles eram homens na sua essência. E essa história me fez lembrar algo, ou, na verdade, o texto me fez lembrar essa história que me faz pensar que, no nosso meio, nós como cristãos, a própria Bíblia diz que no meio do trigo há joia. A Escritura diz que, no último dia, no dia do julgamento, muitos que pensam ser cristãos, muitos que pensam ser convertidos, vão ser desmascarados no último dia. Então, essa história, eu acho interessante porque é mais ou menos a mesma ideia. Apesar de parecer, não é. Apesar de parecer lobo, é homem. Apesar de parecer macaco, é homem. E muitos, apesar de parecerem cristãos convertidos, não são. E é algo que deve nos chamar a atenção. Quando olhamos para o texto lido, nós vemos uma conversão acontecendo. Mas, antes de chegar na conversão, é interessante entendermos o contexto um pouquinho. O apóstolo Paulo, nesse texto que lemos, ele está na sua segunda viagem missionária. A gente vê o livro de Atos empolgante, porque, no livro de Atos, nós vemos a igreja em missão, a igreja pregando o Evangelho e conversões genuínas acontecendo. Mas, nós vemos também algumas conversões que não são genuínas. Algumas pessoas que abraçam as práticas da fé cristã, mas que não se convertem de fato. Nessa viagem que o apóstolo Paulo está fazendo, na segunda viagem missionária, ele está com Silas, Timóteo e Lucas, pregando o Evangelho. Pessoas estão se convertendo. E ele sendo perseguido. No capítulo 16, quando nós chegamos no capítulo 16, é Paulo entrando na cidade de Filipos. Que era a primeira, do primeiro distrito da Macedônia. Ele entra nessa cidade de Filipos e todo o capítulo 16, ou a maior parte dele, se dedica à estadia de Paulo em Filipos. E em Filipos acontece, no mínimo, meus irmãos, três conversões, ou melhor, três conversões que estão relatadas na Escritura, em destaque, além dos familiares de alguns deles. Mas nós vemos a conversão, no início do capítulo, ou na metade do capítulo, de Lídia. Quando Paulo entra em Filipos, ele prega, Lídia ouve o Evangelho e é convertida, é batizada, se rende à fé cristã, há uma conversão genuína. Nós vemos o apóstolo Paulo continuando a pregar, uma jovem endemoniada perseguindo ele e, podemos dizer assim, tirando o sarro do fato de ele estar pregando Deus Altíssimo, e ele expulsa esse demônio. E, pelo que tudo indica, o texto, essa menina também se converte. E o texto que lemos, nós vemos a conversão do carcereiro. Uma linda história de conversão. Paulo havia sido preso em Filipos, estava na prisão, e o texto conta para a gente que ele cantava louvores na prisão. Quem estava prendendo ele é esse carcereiro que viria a se converter. E, olhando para essa história do carcereiro se convertendo, nós vemos marcas de uma conversão autêntica. Marcas de uma conversão autêntica, e esse é o título do sermão de hoje. Nós vamos elencar quatro marcas de uma conversão autêntica. Nós precisamos saber se, de fato, somos convertidos, se estamos andando e vivendo e, de fato, fomos convertidos no nosso coração. Conversão nada mais, nada menos é do que você estar andando num caminho e, por crer no Evangelho, você converge o seu caminho. Você está indo numa direção, na direção da condenação, na direção do inferno, porque essa é a nossa condição e nós vamos ver isso, e você converge. Então, isso é conversão. E nós vamos ver as marcas de uma conversão autêntica. E, em primeiro lugar, meus irmãos, a primeira marca da conversão autêntica que nós vemos no texto é o reconhecimento da sua condição natural. Vou pedir para os irmãos lerem, por favor, o versículo 30. Um, dois, três, podem ler. Amém. Olha o que o texto nos diz. Como eu já disse, só para a gente ficar bem entendido. Paulo estava preso. Na prisão, ele cantava louvores ao Senhor. Acontece que, no meio da madrugada, à meia-noite, o texto diz para a gente, ele cantando louvores junto com Silas, orando ao Senhor, acontece um terremoto, onde as cadeias se abrem. As cadeias da prisão se abrem e Paulo, assim como os outros prisioneiros, tem a oportunidade de fugir. E o carcereiro desperta do sono. E, no momento que ele desperta do sono, ele vê as cadeias abertas e imagina, esses presos fugiram. E, segundo a lei romana, se um carcereiro que estivesse guardando os presos perdessem um só dos presos, ele morria no lugar daquele que fugiu. E ele morria humilhadamente. E, para que isso não acontecesse, o que ele faz? Ele olha para a vida dele, pensa, eu vou morrer, eu vou ser humilhado. E ele fala, vou tirar a minha própria vida, vou dar cabo da minha vida. E ele puxa a espada e vai se matar. E o apóstolo Paulo vê e ele grita, não te faça isso. Todos nós aqui estamos. E, nesse exato momento, quando o carcereiro vê isso, ele vai trêmulo, se quebranta diante do apóstolo Paulo e de Silas, se dobra de joelhos, tira Paulo e Silas lá de dentro da prisão, com uma lamparina, e ele pergunta para Paulo e Silas, senhores, senhores, que devo fazer para que seja salvo? Meus irmãos, eu não sei de que forma, o texto não dá conta disso, não nos mostra isso, não sei de que forma o carcereiro ouviu falar sobre salvação. Talvez, antes de cochilar na madrugada, ele tenha ouvido os louvores de Paulo, a letra dos cânticos, dos hinos que Paulo estava cantando, talvez falasse de salvação, talvez ele tivesse escutado as orações de Paulo, que falava de salvação, e ele ficou intrigado com aquilo e depois dormiu. E, nesse momento, depois do terremoto, talvez ele tenha se quebrantado por ver como Paulo o amou, a ponto de não querer que aquele que o prendia tirasse a sua própria vida, e ele pergunta, como posso fazer para ser salvo? Mas, talvez, também, ele tenha escutado Paulo pregar na cidade de Filipos, passando, Paulo pregava nas sinagogas, inclusive, Paulo é preso porque pregava o Evangelho, incitam a multidão contra Paulo por pregar o Evangelho, e, talvez, nessa sentença da prisão de Paulo, ele tenha ouvido falar que Paulo pregava sobre um Deus que salva, sobre um salvador, talvez ele tenha ficado com isso em mente. Mas, talvez, também, ele tenha escutado essa jovem endemoniada. Se vocês voltarem um pouquinho aí, eu peço que volto, talvez, nem mude a folha, versículo 17, diz o seguinte, seguindo a Paulo e a nós, clamava, dizendo, está falando de uma jovem endemoniada na cidade de Filipos, olha o que que essa jovem endemoniada dizia, estes homens são servos do Deus Altíssimo, e vos anunciam o caminho da salvação. Paulo caminhava pela cidade de Filipos, e essa jovem endemoniada ia atrás dele falando isso. Eles pregavam o caminho da salvação, o Deus da salvação, e, talvez, as pessoas tenham ouvido isso e o carcereiro também tenha ficado ligado. Não sabemos, mas, de fato, meus irmãos, o carcereiro sabia da sua condição natural. E, nesse momento em que Paulo demonstra esse grande amor para com ele, quando ele não permite com que ele se suicide, o carcereiro se quebranta e ele, entendendo a sua condição, a condição de alguém que estava para ser condenado, que merecia a condenação, ele se joga aos pés do apóstolo e de Silas e pergunta, senhores, o que devo fazer para ser salvo? Meus amados irmãos, ele entendeu, e nós devemos entender também, reconhecer que nossa natureza é caída. Todos nós que aqui estamos, sem a ação do Espírito Santo no nosso coração, somos seres caídos, somos pecadores. quem aqui nunca cometeu um pecado pode atirar uma pedra em mim. Todos nós somos pecadores. Todos nós. Não há um sequer que não tenha pecado, a não ser o Senhor Jesus. Nós, por conta do nosso pecado, nosso pecado é seríssimo. Esse mundo não leva muitas vezes o pecado a sério, mas quando cometemos pecado, nós estamos pecando contra o Deus Altíssimo, que é Santo, Santo, Santo. Se quando algum ser humano comete um crime contra um outro ser humano que também é pecador, do mesmo tamanho dele, nós queremos justiça, agora imagina o Deus Santo. E um dos atributos de Deus é a sua justiça. O outro atributo é a sua santidade. Muitas vezes enfatizam-se nas igrejas o amor de Deus, a sua bondade, benignidade, misericórdia, mas esquecem da justiça e santidade de Deus. E por ser santo e justo, ele tem que condenar, ele tem que condenar, isso é a coisa mais justa que ele faz. Então, nós somos merecedores dessa condenação. Por sermos merecedores da condenação, essa é a nossa condição natural, todos nós, meus irmãos, toda raça humana necessita de um salvador. Todos são necessitados, carentes de um salvador. há uma carência, meus irmãos, e há a maior carência do ser humano por salvação. Desde Adão, desde quando Adão pecou lá no Éden, o nosso representante, representante da raça humana, aquele que nos representava ali no Éden, nós herdamos também a natureza caída, a natureza pecaminosa. Nós estamos, sem a ação do Espírito Santo, depois do Éden, nós estamos como Agostinho de Ipona diz, na condição não podemos não pecar, nós pecamos, nós somos escravos do pecado, essa é a condição natural do homem. Esse carcereiro entendeu essa verdade, nós precisamos entender essa verdade e essa é uma marca de alguém que autenticamente se converteu, ele reconhece a sua natureza caída. A pergunta que eu faço, meus irmãos, como você tem visto você mesmo diante de Deus? Você se acha justo diante de Deus? Será que você já reconheceu diante do Senhor que você, que Ele é a maior necessidade da sua vida? Será que você já reconheceu que sem Ele você está perdido, fadado à condenação de maneira justa e é para toda a eternidade? Se você ainda não pensou sobre isso e está aqui hoje, pense, essa é a condição natural do homem, é o que a Bíblia nos mostra. E alguém que se converte verdadeiramente, ele reconhece a sua condição, porque se não reconhecesse ou se não reconhecer, ele não se rende ao Senhor e não vai querer um Salvador, ele vai achar que não necessita de um Salvador. então, essa é uma grande marca, meus irmãos, o reconhecimento de que da condição natural do homem, a natureza caída. Um exemplo que a gente vê nas Escrituras de dois homens que se aproximam diante do Senhor de maneira diferente, é naquela história que o Senhor Jesus conta nos Evangelhos do publicano e o fariseu que se achegam diante dele para orar. Eles se achegam no templo e o fariseu se coloca diante do Senhor e fala, Deus, obrigado, obrigado porque eu sou bom demais, parafraseando, viu, meus irmãos? Obrigado porque eu não sou como esse publicano pecador, obrigado porque eu pratico toda a lei, eu dou o dízimo, eu vou à casa do Senhor, eu dou ofertas, dou esmola, é dessa forma que o fariseu se comporta diante do Senhor, achando que ele é bom, achando que ele é autossuficiente. E o publicano do lado dele nem a cabeça para o alto consegue levantar. O publicano de cabeça baixa bate no peito e fala ao Senhor, ser propício a mim, pecador que sou. Ele reconhece diante do Senhor a sua pecaminosidade, a sua condição natural. E no final da história o Senhor Jesus diz que quem saiu justificado do templo foi o publicano, que reconheceu a sua condição. o fariseu continuou convencido, achando que era um convertido. Então, meus irmãos, pensem sobre isso. Se você não tem pensado sobre isso, pense. Se você nunca pensou sobre isso, pare e pense hoje. Por ser pecador, você merece a condenação. E essa é uma marca, de fato, daqueles que se convertem. Quando nós nos achegamos diante do Senhor, que é luz, nós vemos a nossa sujeira. Imaginem esse templo. Acabou de ter uma festa aqui dentro do templo. Pessoas comeram, caiu comida no chão, as luzes são apagadas. Você não vai conseguir ver a sujeira para limpar. Agora, a partir do momento que essas luzes são acesas, você consegue limpar o templo. A sujeira é perceptível e você consegue ir na sujeira e limpar. Assim somos nós diante do Senhor. Quando a gente se aproxima dEle, que é luz, nós enxergamos o pecado do nosso coração. Então, reconheçam, meus irmãos, a condição natural do homem e se achegue ao Senhor. Amém? Mas, em segundo lugar, o que o texto nos diz, além dessa primeira marca da conversão autêntica, que é o reconhecimento da condição natural, em segundo lugar, a segunda marca da conversão autêntica é a fundamentação no Evangelho. A fundamentação no Evangelho. Peço que os irmãos leiam, por favor, olhem para a Bíblia de vocês e leiam para mim o verso 31 e o verso 32. Um, dois, três, podem ler. Amém. Louvado seja o Senhor. Então, percebam, o carcereiro, primeiramente, ele reconhece a sua condição caída e que ele está fadado à condenação. Mas, ele pergunta para esses homens, como eu posso fazer para ser salvo? Ele se coloca, sim, diante desses homens que pregam o Evangelho. E o que o apóstolo Paulo diz? Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa. O apóstolo Paulo anuncia o Evangelho. Jesus é o Evangelho, meus irmãos. Jesus é as boas novas. Jesus é as boas novas porque, de fato, nós estamos nessa condição de caídos, mas o Senhor Deus nos amou de tal maneira que deu o seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Estávamos nessa condição caída, mas o Senhor faz um plano para nos salvar. E o que é necessário fazermos? Nós não podemos fazer nada diante de Deus para alcançar a nossa própria salvação. Nós precisamos crer em alguém que pode nos dar salvação, em alguém que podia satisfazer a justiça de Deus e satisfez. Alguém do tamanho de Deus, o próprio Deus feito homem. O Senhor Jesus vem e é o que o apóstolo Paulo diz. E é interessante, meus irmãos, porque o versículo seguinte diz e lhe pregaram a palavra de Deus e a todos os de sua casa. Tem muita gente que diz eu creio em Jesus, eu creio que Jesus é o meu salvador, mas não conhece o Jesus das escrituras. Perceba que o apóstolo Paulo, ele diz creio no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa, mas ele prega a palavra, ele expõe o evangelho, ele mostra quem é esse Jesus, ele mostra que Jesus é o Filho de Deus, assim como ele sempre fez nas suas pregações, assim como vemos nas pregações de todos os apóstolos, assim como vemos o próprio Senhor Jesus anunciando ele como o Messias, o Salvador. O apóstolo Paulo é interessante que nas pregações dele, em toda a escritura nós vemos isso, quando vão expor o evangelho, eles mostram a grande história da redenção, começando pela criação, na maioria das vezes, caminhando para a queda do homem, anunciando a redenção e a consumação. Nós fomos, de fato, criados por Deus para vivermos para adorar o nosso Deus, era o que acontecia no Éden antes da queda, mas a partir do pecado, meus irmãos, esse relacionamento foi rompido, houve uma ruptura nesse relacionamento, nós fomos afastados de Deus e era necessário agora, por conta da queda, um mediador para nos mediar, para nos levar novamente, para nos reconciliar com Deus, esse mediador é Cristo, o Senhor Jesus é enviado justamente para ser o nosso mediador, isso tudo está na escritura, essa é a história da escritura, é a história da redenção e a Bíblia diz que todo aquele que crê no que Cristo fez, de que o Filho de Deus deixou a sua glória, veio a esse mundo, encarnou e morreu naquela cruz, tendo vivido perfeitamente a lei, não tendo pecado algum, quem crê que de fato ele morreu para salvar o seu povo é porque é povo de Deus e essa é a verdadeira conversão, é quem deposita a sua confiança em Cristo, essa é a fé que as escrituras nos mostram, não é fé por fé, ah, eu acredito na minha salvação, baseado em que? Se não for no evangelho, meus irmãos, não há salvação, mas se for no que Cristo fez, mas ele não simplesmente, meus irmãos, morreu, ele não está morto, ele ressuscitou ao terceiro dia, foi assunto aos céus, está à destra de Deus, intercede pelos seus e voltará para buscar a sua igreja, quem é a sua igreja? Os convertidos, esses que creram de fato no Senhor, como carcereiro, creu, o evangelho foi anunciado a ele, e ele creu, por isso ele se converteu de maneira genuína, de maneira autêntica, e é o que devemos fazer, eu não sei quantos aqui, talvez, estejam essa noite, sentado em um desses bancos, talvez nunca tenha ouvido falar de Jesus do jeito que a escritura expõe para a gente, talvez você tenha ouvido falar de Jesus que era um homem bom, que era um grande homem, que veio a esse mundo, que nós devemos simplesmente seguir o seu exemplo, ele veio para dar exemplo, meus irmãos, de fato ele veio para dar exemplo também, mas o principal objetivo dele, quando ele vem a essa terra, é para nos salvar, a escritura é uma história de salvação, toda a escritura, meus irmãos, tem uma metanarrativa que se encaixa a todas as outras histórias, ou melhor, todas as outras histórias estão ligadas a essa grande metanarrativa, que é a salvação em Jesus Cristo, que é o evangelho, o evangelho é o centro da escritura, e é inclusive essa verdade, meus irmãos, que deve nos levar a pregar o evangelho, pessoas que não conhecem o evangelho são pecadoras, todos são, e se eles não conhecerem o evangelho a ponto de se render ao evangelho, a crer no Senhor Jesus, se arrepender de seus caminhos, se voltar ao Senhor, eles estão fadados à condenação eterna, isso deve nos mover a pregar o evangelho, isso deve nos levar a pregar, porque o Senhor nos manda e porque pessoas estão perdidas, e se não ouvirem do evangelho, se não ouvirem a palavra do Senhor, o evangelho fundamentado nas escrituras estão perdidos, Paulo não anuncia para o carcereiro quando ele pergunta o que faço para ser salvo, siga os dez mandamentos, ele não dá um conjunto de regras para ele viver, não é isso que Paulo faz, Paulo não fala, vai à igreja todos os domingos, não é isso que ele está dizendo, apesar de todas essas coisas a gente tem que fazer, apesar de o Senhor dar regras para nós vivermos, apesar de Ele dar os mandamentos para a gente viver, apesar de Ele nos dar o privilégio de cultuá-lo aos domingos na casa do Senhor junto com o povo de Deus, mas não é isso que salva, não são essas coisas, nós fazemos essas coisas porque somos salvos em Cristo Jesus, é diferente, a gente não faz tudo que a gente faz para alcançar a salvação, mas porque fomos alcançados com corações gratos, nós nos rendemos de fato ao Senhor, essa é a verdade, e se não for pregado o evangelho, meus irmãos, se a palavra não for anunciada genuinamente como está na escritura, se for acrescentado outro mediador à sua pregação, se alguém disser que você tem que fazer alguma coisa além de crer em Jesus, tudo isso é acréscimo ao evangelho, e já deixou de ser o evangelho como o apóstolo Paulo dizia, lá em Marcos 16,16 o Senhor Jesus diz, quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado, é necessário crer no evangelho, em Efésios 2,8 o apóstolo Paulo diz, somos salvos pela graça mediante a fé, percebam? Somos salvos pela graça, é graça, mas qual o meio que Deus usa para nos dar salvação? A fé, somos salvos pela graça mediante a fé, isso não vem de voz, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie, é por meio da fé, meus irmãos, e como ter fé? Lá em Romanos 10,17 o apóstolo Paulo diz, a fé vem pela pregação e a pregação pela palavra de Cristo, é necessário ouvir o evangelho de Cristo nas escrituras para ser gerado fé no coração e essa fé é a verdadeira fé que salva, fé no genuíno, no único filho de Deus, naquele que veio de fato e morreu pelos nossos pecados, por isso, meus irmãos, se você tem depositado sua confiança em qualquer outra coisa que não seja Cristo, se você tem depositado sua fé em outra coisa que não seja Cristo para a sua salvação, se arrependa hoje, se volte para o Senhor e pregue a Cristo para que outros também sejam salvos através da pregação do evangelho. Somente o evangelho salva, meus irmãos, a conversão está fundamentada no evangelho e em nada mais, somente no evangelho. Amém? Em terceiro lugar, meus irmãos, a terceira marca que vemos de uma conversão autêntica é a decisão por um compromisso. Além de reconhecer a condição natural, além de estar fundamentada no evangelho, uma terceira marca da conversão autêntica é a decisão por um compromisso. Peço que os irmãos leiam, por favor, o verso 33. Um, dois, três, leiam com vigor. Amém. Louvado seja o Senhor. É interessante observarmos o texto. Aquele que prendia Paulo, aquele que era o carcereiro de Paulo, que tratou Paulo de maneira rude, porque no verso 24 diz que ele amarrou os pés de Paulo no tronco. Esse tipo de prisão era para os prisioneiros que era tratado como escória da sociedade e era uma prisão que, além de ser a mais segura para que ele não fugisse de jeito nenhum, ainda havia requintes de crueldade. Ela torturava porque as pernas do prisioneiro ficavam abertas, esticadas e trazia grande dor. Esse mesmo que tratou Paulo dessa forma, agora o texto diz para a gente, depois que é anunciado o evangelho e ele crê no evangelho, ele agora está cuidando de Paulo, lavando os vergões de Paulo. É esse mesmo carcereiro, meus irmãos. A atitude dele é mudada, mas não é somente a atitude externa, mas algo no coração foi mudado. Os resultados da conversão, os resultados da regeneração são visíveis, mas só o Senhor de fato conhece o coração. e esse homem teve uma mudança no coração que são evidenciadas nas suas atitudes. E não somente isso, o texto diz para a gente que o que ele faz? Em seguida, ele e todos os seus foram batizados. O batismo, como a maioria de nós sabemos, e para aqueles que não sabem, fiquem atentos no que vou dizer, é o selo que mostra, é o sinal visível que mostra que você pertence ao Senhor. é uma santa ordenança que o próprio Senhor Jesus instituiu para o seu povo. E ela mostra que de fato somos dele. Lembra lá no Antigo Testamento, o povo de Israel, para dizer que era povo de Deus, era circuncidado na carne. Então, essa era a marca de que eles pertenciam a uma aliança, faziam parte de uma aliança com Deus. Na nova aliança, meus irmãos, depois que Cristo vem e morre, ele institui o batismo. E agora, nós não precisamos nos circuncidar, louvado seja Deus, mas nós precisamos ser batizados. Nós precisamos mostrar para o mundo, você está mostrando quando você é batizado diante de Deus, diante da igreja, diante desse mundo, que você pertence ao Senhor. Esse é o selo do compromisso. Talvez, haja alguém aqui, que ainda não tenha assumido o compromisso. Se você, meu irmão, entendeu sua condição caída, se você entendeu que Jesus morreu por você naquela cruz, seu coração vai querer assumir esse compromisso com o Senhor. Seu coração vai estar disposto, vai se derramar, vai ter alegria em assumir esse compromisso, em estabelecer esse selo, esse sinal visível. O batismo funciona mais ou menos, meus irmãos, como essa aliança que vocês estão vendo no meu dedo. Essa aliança é um sinal, é um selo visível, esse anel de que eu tenho uma aliança com alguém. Eu tenho uma aliança com a Isabela que está ali em cima. Tem, inclusive, o nome dela gravado aqui. E ela tem o mesmo sinal no dedo dela, na mão esquerda, com o meu nome gravado. Então, diante de testemunhas, diante de pessoas, diante de Deus, diante desse mundo, nós assumimos um compromisso. E esse é o sinal que comprova isso. Assim, o povo de Deus tem que fazer também. Diante de todos, tem que assumir um compromisso, tem que ter coragem para assumir esse compromisso. Alegria, quando você entende que morreram por você, você merecendo a condenação, você quer assumir esse compromisso. Então, meu irmão, não perca tempo. Se você ainda não assumiu um compromisso verdadeiro com o Senhor, assuma. Procure pastor Camargo, procure a mim, fale, eu quero fazer a classe de catecúmenos da igreja para conhecer mais profundamente as doutrinas fundamentais da fé cristã, para que eu seja batizado. Quero assumir esse compromisso diante dessa sociedade, diante da igreja, diante de todos. Assumir esse compromisso com aquele que deu a vida por mim. Isso é o batismo. Esse é o selo do batismo. Mas eu também quero dizer uma coisa para vocês que já são batizados. Eu digo isso porque o texto me confronta dessa forma e eu compartilho com os irmãos. Se você já é batizado, meu irmão, não é o batismo que te salva. não adiantaria nada eu ter esse anel no dedo e adulterar contra minha esposa. Não adiantaria nada eu ter esse anel no dedo e não dar satisfações para ela, não cuidar dela, não proteger, não amá-la. Isso não é um verdadeiro compromisso. Então, percebam que há um selo, mas há também uma atitude, uma mudança de coração, uma mudança nos nossos hábitos também, porque cremos. uma mudança, um compromisso sincero. O Senhor nos dá mandamentos, o Senhor nos dá a maneira que Ele quer que vivamos e é prazeroso viver para o Senhor dessa forma. Nós temos que assumir esse compromisso. O Senhor instituiu o dia para cultuarmos que privilégio é. Cultuemos ao Senhor, o Senhor nos manda amar o nosso próximo, amemos o nosso próximo, o Senhor nos manda pregar o Evangelho. Temos pregado o Evangelho? Será que nós temos de fato vivido como quem assumiu o compromisso? Então, você que foi batizado, olhe para o seu coração, olhe para a sua vida, veja se você, de fato, tem assumido esse compromisso na prática, se as suas atitudes têm mostrado, de fato, que você se arrependeu, porque o Senhor conhece o seu coração e você, olhando para o seu coração, separar para analisar segundo as Escrituras, você também vai poder identificar se, de fato, você vive como quem teve esse compromisso. E muitos que são batizados, chegaram no último dia por não assumirem na realidade esse compromisso e não entrarão no reino dos céus. Então, pense bem, meus irmãos, essa é uma grande marca de uma conversão autêntica, o assumir esse compromisso. Por isso que Tiago, lá em, na sua carta, no capítulo 2, versículo 17, ele diz que a fé sem obras é uma fé morta. Ou seja, não é uma fé que é o meio para a salvação, como o apóstolo Paulo diz lá em Efésios. Não é mediante a fé, mas ele diz que uma fé sem obras é uma fé morta. Ou seja, se eu digo com meus lábios que creio no Senhor Jesus, mas não vivo como quem crê de fato, essa é uma fé mentirosa. E o Senhor sabe bem quem tem uma fé mentirosa. O Senhor sabe bem. Então, pensem nessa verdade, assumam um compromisso sincero com o Senhor e vivam esse compromisso. E, de fato, entendam que vocês são convertidos e, se vocês assim viverem, tenham certeza da salvação de vocês. Mas, por fim, meus irmãos, último ponto, última marca de uma conversão autêntica é a transformação das emoções. A transformação das emoções. Peço que os irmãos leiam o último versículo da nossa pericope. versículo 34. Um, dois, três. Podem ler. Amém. Louvado seja o Senhor. Fico empolgado vendo esses versículos na Escritura. Fico animado vendo essas verdades. Esse homem, carcereiro, que estava prendendo Paulo, que não cria no Senhor, ele entende a sua condição, entende, ouve o Evangelho da salvação, entende quem é Jesus, o seu Salvador, crê no Senhor Jesus, assume um compromisso e agora ele tem alegria. E agora ele tem alegria nessa verdade. Ele se alegra nessa verdade. Aquele que era indiferente em relação ao Evangelho, agora tem como a maior alegria da sua vida, manifesta grande alegria por ter crido no Senhor e fazer parte agora do corpo de Cristo. Tanto é fato que quando ele assume esse compromisso e essa aliança que nós dizemos, quando você assume ela, você está dizendo, eu faço parte agora do corpo de Cristo, da igreja do Senhor, eu sou filho de Deus e vou viver para ele, ele leva inclusive esses homens para a sua casa, para sentar a mesa, sentar a mesa que demonstra para a gente comunhão, demonstra intimidade, ele já se sente parte da família, quando ele crê no Senhor, assume esse compromisso, ele se sente parte da família na fé. Nós somos família, meus irmãos. Nós devemos nos alegrar nessa verdade, esse homem se alegra nisso e principalmente se alegra no fato de ter crido. Como o texto diz para a gente, manifestava grande alegria por ter crido. Ele manifesta, meus irmãos, agora, ao invés daquele sentimento rude contra o apóstolo, aquele sentimento perverso, sentimento de alegria, assim como o próprio apóstolo Paulo teve essa transformação. Lembra quem era o apóstolo Paulo? Antes de ser esse plantador de igrejas, apóstolo do Senhor Jesus, era perseguidor da igreja. O sentimento dele em relação ao evangelho, de Cristo, ao cristianismo, não era de alegria, era de ódio. Ele era perseguidor, mas quando ele tem um encontro com o Senhor Jesus, assume esse compromisso, ele vive agora alegremente para o Senhor. Ele vive alegremente de tal forma que, como nós já vimos hoje, ele consegue, estando preso, cantar hinos de louvores ao nome do seu Deus. Ele consegue, numa prisão, com os pés amarrados, as pernas abertas, cantar louvores ao Senhor. Isso é alegria, de fato. Ele consegue, meus irmãos, quando escreve a carta aos filipenses, ele está preso em Roma e a carta aos filipenses é chamada de a carta da alegria. Na prisão, ele escreve a carta onde o tema central é a alegria, em Jesus. Essa é uma verdadeira alegria, uma alegria que é ultra circunstancial, que não depende da circunstância, porque, como ele diz lá em Filipenses 4.4, alegraivos sempre no Senhor, outra vez digo, alegraivos. Primeiro, que é um imperativo, é uma ordem, alegrem-se no Senhor. Nós devemos nos alegrar no Deus da nossa salvação. Segundo, que ele diz, alegraivos sempre, é o tempo todo. E quando a gente olha para a Escritura, o apóstolo, desculpa, o Tiago, irmão do Senhor Jesus, ele chega a dizer, tende por motivo de toda alegria o passar por provações. Até nos momentos de sofrimento, e eu não estou querendo dizer aqui que o crente não sofre, porque a gente passa por dificuldades, tem sofrimento sim, tem perseguição desse mundo, tem lutas, tem resquícios do pecado que nós lutamos, mas até nesses momentos, o crente consegue se alegrar. Sabe por quê? Porque, além de ele falar alegraivos, e sempre ele diz, alegraivos no Senhor. Nossa alegria não está acoplada a esse mundo, nossa alegria não está fundamentada no que esse mundo pode nos dar. Nossa alegria está no fato de que estávamos condenados, iríamos passar a eternidade no fogo eterno, mas o Senhor Jesus levou sobre si a ira que era para cair sobre nós. Aí é que está a nossa alegria. ainda que você viva 100 anos nessa terra, meu irmão, o apóstolo Paulo disse que nenhum sofrimento do tempo presente há de ser comparado com a glória que vai ser revelada em nós. Ainda que você viva 100 anos sofridos nessa terra de lutas, de enfermidade, de perseguição, de injustiça, você vai passar uma eternidade no gozo do seu Senhor, em um lugar onde a gente não consegue mensurar a alegria que será. E é nesse fato que está fundamentada a alegria do cristão. Nós podemos nos alegrar nas coisas que esse mundo oferece? Sim, nas coisas que são lícitas, sim. Você se alegra numa viagem, você se alegra com a criação do Senhor, você se alegra num jogo de futebol, essas coisas são lícitas, a gente pode se alegrar. Mas a nossa maior alegria está no fato de Cristo ter morrido. Ainda que se essas outras coisas faltem, nós podemos nos alegrar no Senhor. O cristão é diferente porque ele tem uma alegria que é ultra circunstancial e é uma alegria que não é passageira desse mundo, é uma alegria para toda a eternidade. É interessante também, meus irmãos, analisarmos que esse termo, tanto esse termo, olhem para a Bíblia de vocês, manifestava grande alegria, assim como também por terem crido, são verbos que são traduzidos para nós como essa loucução verbal, mas são verbos, uma só palavra no grego, que estão num tempo verbal onde a qualidade de ação não é algo pontual. Ele não se alegrou, ele manifestava grande alegria, é algo contínuo. O crente manifesta grande alegria, ele vive agora alegremente para o Senhor. Ainda que haja altos e baixos na vida do crente e às vezes a tristeza bate, mas ele tem que se alegrar no Senhor. A maior parte da sua vida, ele conhecendo o Senhor mais e mais, ele tem que se alegrar. E também o termo por terem crido é uma ideia de continuidade, ele creu ali no Senhor, mas ele não abriu mão da sua fé, agora ele vive como alguém que crê de fato e é isso que traz essa alegria para o carcereiro. Ah, meus irmãos, algumas perguntas devem ser levantadas aqui para a gente finalizar essa ideia da alegria e a gente compreendê-la bem. Onde está a sua alegria? O fato de você estar aqui hoje na casa do Senhor, isso te alegra? Ou você vem só para cumprir um protocolo? Ou você vem só para amenizar a consciência e falar fui à igreja? no dia a dia, na semana, na sua casa, abrir as escrituras te traz alegria? Você tem alegria? Como muitas vezes, principalmente os homens têm alegria, por exemplo, de botar lá no canal que vai passar o jogo do seu time, você tem esse anseio por ler a palavra, isso te alegra? Você tem alegria na oração? Se você não tem alegria nessas coisas e tem em outras, é bom olhar para o seu coração, é bom repensar a maneira com que tem vivido, porque o evangelho deve ser o maior motivo de alegria das nossas vidas. Eu me lembro, meus irmãos, quando me converti, com 20 anos de idade, até os 20 anos de idade eu não conhecia a escritura sagrada, até os 20 anos de idade eu vivia alheio a Deus, não queria saber do Senhor, quando vinham pregar para mim eu nem gostava muito de pregar o negócio de evangelho, deixa eu viver minha vida, diante das pessoas era sorriso, diante dos amigos, os muitos amigos, sorrisos o tempo todo, uma alegria que era passageira, durava algumas horinhas ou minutos, mas quando eu botava a cabeça no meu travesseiro, vinha a tristeza, eu falava, o que eu estou fazendo da minha vida, o que eu estou fazendo da minha vida, até meus irmãos, que eu lembro no tempo antigo dessa igreja, o tempo menor, sentando lá atrás, eu não sei nem exatamente dizer porque que eu vim à igreja, a única explicação foi o Espírito Santo que me trouxe, deu uma vontade e eu vim, sentei lá atrás e me deram uma Bíblia, o Evangelho foi pregado, aquilo quebrantou o meu coração, a mensagem de salvação do Evangelho quebrou o meu coração, eu entendi que sim, eu não tinha alegria, era uma alegria falsa, que eu era pecador, merecedor da condenação, mas que alguém tinha pagado o meu lugar, tem notícia mais alegre que alguém possa receber, por isso o Evangelho significa boas novas, boas notícias, porque eu entendi essa verdade e eu entendi que crendo no Senhor e eu criei no Senhor, eu tenho a salvação eterna e nada pode me tirar isso, nada pode me tirar, ainda que eu enfrente lutas, ainda que eu enfrente barreiras nessa vida, eu tenho a salvação, vou viver a eternidade com o meu Senhor, no lugar onde não haverá mais sofrimento, não haverá mais tristezas, não haverá mais pecado, não haverá mais injustiça, e eu aguardo esse dia, como Jason cantava aqui, ele na oração, falava, nós aguardamos o dia que o Senhor voltará, o dia que o Senhor voltará para nos buscar, eu aguardo esse dia, mas enquanto esse dia não chega, continuemos nos alegrando aqui, essa alegria já é para ser vivida aqui, nesse tempo, porque somos povo do Senhor, eu termino com a aplicação, meus irmãos, com a aplicação, talvez tenha aqui três grupos de pessoas, eu não sei quem é, então eu vou fazer a aplicação, você mesmo vai olhar para o seu coração, o convertido, coloquei de uma maneira fácil, entendam, mais como uma maneira pedagógica para a gente sair daqui com essa aplicação na cabeça, convertido, convencido ou condenado, se você é convertido, de fato, se você percebe essas marcas na sua vida, se você entendeu a sua natureza, se rendeu ao Senhor como salvador da sua vida, assumiu esse compromisso e tem alegria no Senhor, louvado seja Deus, fique firme, meu irmão, alegre no Senhor e pregue o Evangelho para que outros também conheçam essa notícia maravilhosa e possam se render aos pés do Senhor. mas se você é um convencido e um convencido é aquele que é condenado mas acha que é convertido, se essas marcas não são latentes na sua vida, talvez você é soberbo e achava que você mesmo poderia alcançar a salvação diante do Senhor ou talvez você até entende que é pecador, mas nunca ouviu falar do verdadeiro Evangelho que salva, tem crido em outras coisas para ser salvo ou nem tem pensado sobre isso entenda que Jesus é o salvador ou talvez você tenha sim entendido que está na condição caída que o Senhor Jesus é salvador mas não assumiu um compromisso com o Senhor verdadeiro assume esse compromisso ou até você tem assumido mas não vive esse compromisso e não tem alegria nas coisas do Senhor talvez você seja um convencido olhe para o seu próprio coração e medite nisso e por fim meus amigos se você está aqui entendeu hoje que é um condenado a pagar porque você é pecador eu queria dizer para você o Senhor Jesus morreu naquela cruz para perdoar os nossos pecados se renda aos pés do Senhor creia nele como o Senhor e salvador da sua vida creia que de fato nele a gente tem a salvação assuma esse compromisso e viva alegremente para a glória do Senhor amém vamos orar Senhor Deus